Meu bem, já não precisa falar comigo, tem goza assim Briga, sobra depois, ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz, você faz feicinho e chora baixinho E diz que a emoção, dói seu coração Já não acredito, se você chora dizendo me amar Eu sei, que na verdade, carinhos você quer ganhar Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você No meu coração, quero ver você Fazer manhendão, presa no meu coração Quero ver você Música Se eu aumento a voz, você faz feicinho e chora baixinho E diz que a emoção, dói seu coração Já não acredito, se você chora dizendo me amar Eu sei, que na verdade, carinhos você quer ganhar Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você No meu coração, quero ver você Fazer manhendão, presa no meu coração Quero ver você Eu sei, que na verdade, carinhos você quer ganhar